Secret Lair, bagulhos estranhos, está chegando ao Magic the Gathering. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos falar sobre a mais nova novidade que a Wizards anunciou. O novo Secret Lair, baseado na grande série da Netflix, Stranger Things. Se você é fã, se você não é, não vou discutir sobre isso. Eu adoro Stranger Things, adoro as histórias. A gente está indo acho que para a quarta, quinta temporada. Talvez seja demais tanta temporada, talvez seja, talvez eles se percam. Mas não é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou fã de Stranger Things, eu sou fã de Magic e eu gosto mesmo de fanservice. Mas a gente tem que lembrar que há pouco tempo atrás nós tivemos anunciado aí o Secret Lair The Walking Dead. Que deu muito o que falar, feedback negativo pesado em cima da Wizards. E é por isso que nós estamos falando aqui sobre esse novo Secret Lair. Porque é muito importante, tem algumas novidades aí. E se você está esperando eu pistolar assim como eu pistolei no The Walking Dead, talvez eu te decepcione. Mas fique aí porque eu vou explicar o que é esse Secret Lair novo aí, quais são as novidades. E eu vou dar a minha opinião e também vou querer saber a sua. Algum tempo atrás, na verdade que foi no começo do ano agora em 2021. O Chris Cox, o ex-diretor aí, o diretor não sei, tinha ouvido uma notícia que ele tinha saído da Wizards. Não sei se ele realmente já saiu ou não. Mas ele anunciou aí para os seus, né, para os colaboradores, para os acionistas ali. Que ia rolar uma nova dimensão do Magic, que seria o Universe Beyond. Essa palavra bonita para dizer que o Magic iria interagir, iria fazer crossover com outras propriedades intelectuais do mundo nerdola. Algumas, por exemplo, eles anunciaram o The Walking Dead, que já saiu. Anunciaram o Warhammer, 40 mil. Anunciaram o Senhor dos Anéis, que eu aguardo ansiosamente. E agora anunciaram a parceria com a Netflix, né. Se eu não me engano, em breve. Ainda esse ano, eu acho que até o final do ano vai ser lançada a próxima temporada. Eu acho que isso aí vem conectar muito bem. É algo positivo para os dois lados. Afinal de contas, Stranger Things traz ali no mundo, né, das histórias dele, Muita coisa dessa nerdice dos anos 80, 90, de Dungeons & Dragons, RPG, Magic the Gathering. Os próprios produtores, né, os diretores da série são declaradamente muito fãs de D&D, de Magic. Então eu acho que faz total sentido esse crossover sim. A questão é, novamente, foi anunciado que serão cartas Black Border, é, borda preta, né, e também mecânicas únicas, que foi o que aconteceu lá em The Walking Dead, e gerou muito bafafá, porque são cartas que não existem no Magic, você não tem a versão delas no Magic, e são extremamente difíceis de conseguir, e são extremamente jogáveis em formatos eternos. Elas saíram aí, logo fizeram um rebuliço no Legacy, né, e aí, cara, causou muito questionamento, muito hate em cima da Wizards, mas deve ter vendido igual água, né, cá entre nós, né. Eu sei que você comprou, mentira, talvez você não tenha comprado, talvez você seja igual a mim, não tenha esse poder aquisitivo todo para importar o produto ou então comprar da mão de quem importa aqui no Brasil, né, mas eu sei que você tem um amigo que comprou, com certeza, que falou mal, mas comprou, mas deixa isso para lá. Vamos lá, galera. Qual que é a grande novidade desse produto, tá? O Gavin Verhey, né, ele falou que, apesar de ser um produto exclusivo de Secret Letter, ou seja, você não vai encontrar essas cartas, né, nesse frame, com essas artes, com esses flavors, que a gente ainda não sabe o que é, não deu nenhum, não deu nada, não deu um spoiler de nada, você não vai encontrar isso dessa forma fora do Secret Lair. Então, se você quer as cartas do Stranger Things, você vai ter que comprar o Secret Lair. Porém, daqui a seis meses, no caso, depois de seis meses do lançamento desse Secret Lair, eles vão lançar essas cartas jogáveis com as skins do Magic, dentro do mundo do Magic, só que nos sete boosters, no slot do The List, a lista, aquela coisa que a gente sempre brinca, sempre fala, muita gente ama, muita gente odeia, mas, enfim, tá aí. A lista é aquela lista de cards, né, de todos os tempos do Magic, muitos cards muito legais, muitos cards muito inúteis, mas que vem com aquela borda antiga, né, com o frame antigo do Magic, para trazer nostalgia para os jogadores mais antigos e, normalmente, eles vêm dentro dos sete boosters, que são aqueles, esses boosters de doze cards, que são mais para a galera que gosta de abrir cartinha, não para a galera que gosta de jogar draft, é mais para a galera que gosta de abrir booster e ter um monte de cartinha brilhosa, bonita, etc e tal. Eu sou um tipo dessas pessoas. Eu gosto de draft? Gosto. Gosto de booster set? Gosto. Gosto de connector booster? Gosto. Por quê? Porque eu sou fã e eu sou assim mesmo, eu sou, né, um vendido. Mas, enfim, isso é importante, tá, galera, do ponto de vista de quem joga, de quem é jogador, você ter acesso a essas cartas fora do Secret Lair é legal porque isso te dá possibilidade de obter essas cartas de uma outra maneira, você não fica com um preço altamente spikável, absurdo, que só consegue comprar nesses produtos e, ah, eu odeio, eu odeio Stranger Things, eu não quero jogar com a carta da Eleven. Ah, mas aí vai ter aqui o Tio Elven para você jogar a alternativa aqui do Magic e tal. Você vai poder jogar com a alternativa do Magic, isso é legal. Uma outra coisa muito importante, tá, eles, é, eles não vão, é, fazer cartas competitivas, que a gente viu que não deu certo no The Walking Dead, né, porque cartas já jogaram o Legacy, já deram uma quebrada lá no formato, um bafafá, não sei como é que tá hoje, não tenho acompanhado muito o, 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 o Legacy, se, se, se acompanha o Legacy, se quiser deixar nos comentários aí para eu saber também, para a gente saber como é que tá isso hoje, mas exclusivamente feitas para colecionadores e comandeiros. Ele deixou bem claro que a ideia desses cards é ser para colecionadores e para pessoas que jogam casualmente ou for fun. Tanto que o designer dessas cartas é um dos chefes de design do commander, é o Glenn Jones. Então, ele deixa assim bem claro, galera, vamos fazer mais um produto aqui super exclusivo para pouquíssimas pessoas, um produto que vai ser extremamente espaicado, mas calma, vocês daqui a seis meses vão poder colocar a mão nele de uma outra forma, com outro nome, com outro frame, com uma outra arte, e vocês não vão precisar ficar desesperados porque essas cartas não têm o objetivo de jogarem competitivamente. Então, já viu que devem ser cartas bem meme, power level bem baixo, ou alguma coisa assim bem difícil de ser feita, tipo uns combos loucos. É o que eu tô esperando pelo menos, tá, galera? Agora, o problema, alguns problemas que a gente pode se perguntar, né? Poxa, Tiago, mas vai demorar seis meses para eu poder botar a mão nas minhas cartas? Gente, olha, sinceramente, eu não sei o quão hypado vocês são com esses Secret Lairs, mas, ah, cara, cartas que os caras vão fazer para Commander, sabe? Eu, eu praticamente não sou uma pessoa que tem tanta urgência de botar a mão nessas cartas, então, assim, vi muita gente já reclamando que vai demorar muito para sair as versões do Magic, ah, cara, seis meses, ah, pô, legal, né? Alguém que paga um dinheiro a mais, que pega essa exclusividade do Secret Lair, acho que é até válido. Agora, frequência, guys, uma coisa que reclamaram e que eu acho que é até válido. Gente, as cartas da lista é bem difícil da gente tirar nos boosters, eu não sei vocês, mas eu já abri alguns set boosters e, assim, a frequência de cartas da lista que saem é muito baixa, muito baixa. E você, não é como se, quando você abrir, se você vai abrir uma carta dessa do Alck, Dead, do Stranger Things, não, você ainda está concorrendo com muitas outras cartas da lista, é um slot exclusivo que está concorrendo várias cartas ali da lista. Então, será que vai ser uma frequência? Tem muita gente que não gostou, mas o Gavin falou que se eles acharem, se eles perceberem que não está numa frequência boa, eles vão lançar em outros produtos, isso é legal. O que eu achei mais interessante, galera, de tudo que ele falou nesse anúncio, no vídeo, é que eles estão ouvindo o feedback dos jogadores. Eu acho que o The Walking Dead causou um impacto muito negativo para a Wizards, eu acho que eles sentiram isso, eu acho que esse feedback funcionou. Uma outra coisa importantíssima que eu acabei não falando, eles não vão vir, eles vão ser tipo o que aconteceu lá com o Godzilla em Coreia, de ter as duas versõezinhas, mas eles não vão vir com aquela caixa de título, lembra? É, Godzilla, não sei o que, eu sei o que lá, aí embaixo vem pequenininho o nome da carta na versão Magic, não vai ter isso, isso é perigoso, não digo nem assim, sei lá, é perigoso porque o quão, o quão, é, estranho pode ser para um jogador novo, até para um jogador mais experiente, mais desatento, você ter duas cartas com nomes diferentes que fazem a mesma habilidade, eu vi um exemplo muito bom que é Terramorphic Expense e Evolving Wilds, as cartas são iguais, o que muda o nome, mas elas fazem absolutamente a mesma coisa, se você tem duas cartas de Secret Lair, uma que chama Eleve e outra que chama José, elas tem arte diferente e fazem a mesma coisa, alguém pode achar que são duas cartas diferentes, são dois nomes diferentes, duas artes diferentes, só que elas fazem a mesma coisa, isso é chamado Reprint Funcional, talvez nem Reprint Funcional seja, porque normalmente o Reprint Funcional ele faz algo parecido, esse ele faz a mesma coisa, bem, isso pode ser perigoso, pode ser esquisito, mas como o jogador já veiaco, não me incomoda, para mim isso não é um problema, agora, eu não posso pensar só na minha opinião, na minha, no meu contato com o MED, que eu tenho que pensar também na galera que vai jogar, começar a jogar agora, começar a jogar daqui a seis meses, então pode ser perigoso, então, mas assim, eu estou dando um voto de confiança, tá galera? Estou dando um voto de confiança de que dessa vez eu acho que eles vão fazer algo legal. Agora, qual que é o meu, é, o meu posicionamento final sobre isso? Guys, eu tenho, eu tenho dois posicionamentos, um é, eu adoro o Secret Lair, adoro, eu, eu, eu não, assim, foram pouquíssimos Secret Lairs que saíram até hoje que eu não olhei e falei, eu queria muito ter esse Secret Lair. Em compensação, eu sou brasileiro e eu sou classe média baixa. Para não dizer pobre, né? É, eu não tenho condições de pegar esses Secret Lairs. Eu não tenho família, amigo nos Estados Unidos que pode comprar e mandar isso para mim. importar isso, a gente sabe que eles não mandam isso para o Brasil, não tem o frete para o Brasil, então, para comprar direto é complicado. É, comprar na mão dos dealers, da galera que vai lá fora, pega e traz, putz, sabe? É um negócio que, 40 dólares, sei lá, para arredondar, 50 dólares, custaria 250 reais aqui, um pouquinho, 300 reais aqui, você compraria um Secret Lair, vamos supor. Você pega na mão de dealers por 800, sabe? Um produto dele, 800, sei lá, num produto razoável. Os mais fraquinhos, normalmente, você vai pegar 600 e aí, os mais hypados, você não pega por menos de mil. Não tenho condição. Eu sou colecionador de Magic, eu sou apreciador, eu sou comandeiro, eu sou um jogador que ama Magic de várias formas diferentes. Eu acho maravilhoso esses crossovers, não sou um hater disso, adoraria ter as cartas do The Hawk Dead, adoraria ter as cartas do Stranger Things, nem vi ainda, mas eu sei que eu vou querer muito essas cartas do Senhor dos Anéis, que eu sou muito fã também. Mas, cara, eu me sinto muito triste, porque eu sei que eles não se importam com isso, porque é aquele velho ditado, né? Existem produtos que não são pra você e esses produtos não são pra mim. Não porque eu não quero, porque eu quero esses produtos, mas eu não posso ter. Infelizmente. Então, minha opinião é essa. Acho bastante legal, gostei deles terem ouvido feedback, gostei deles terem tido um posicionamento diferente, gostei deles continuarem atentos à nossa opinião sobre isso. Acho que tem muita gente que reclama, cara, reclama muito assim, porque gosta de reclamar, tá ligado? Tipo, reclama de umas coisas, sabe, boba, ah, só vai sair daqui a seis meses, ah, que não sei o que, blá blá blá. Gente, gente, pelo amor de Deus, então, reclamação, lembrando, cara, isso não é arroz e feijão, tá ligado? Isso é papelão, isso aí é hobby, amigo, é hobby. E eu, tendo noção disso, simplesmente, estou aqui, adorando as coisas que eles lançam e não podendo ter as coisas que eles lançam, porque, felizmente, não é feita pra mim. Se é feita, se você consegue ter, se você quer e consegue ter, parabéns pra você. Eu gostaria muito de saber a opinião de vocês sobre isso, talvez eu deixei passar algum detalhe, alguma coisa que eu não enxerguei, que possa ser nociva ao jogo, ou uma outra coisa muito legal, muito hypada, que vocês curtiram e gostariam de compartilhar também com a galera, deixa aí nos comentários, se vocês querem ver mais vídeos como esse aqui, mais sobre análise, mais rápido sobre as coisas que a Wizards faz, deixa aquele likezão, se chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreva pra dar aquela moral pra gente, beleza? É isso, galera, vou ficando por aqui, beijo no coração de vocês, e cuidado com os bagulhos estranhos. você vai ficar toda a raiz, mas vamos lá, ��ham só você meu pouco, todos nós nos chamam de boxarr Smells 1976, eu vou esperar, por aqui... vamos lá hours... tudo é isso, eu vou esperar, eu vou pegar lá, para afirmar, Amém.